Olá você, eu sou Antônio Erasmo e eu sou Elton Rosa. Este é o mini podcast número 73 do Centro Universitário Goiás, final de novembro e início de dezembro de 2023. Um material produzido pela Central de Comunicação e Marketing da instituição. Vamos para o resumo de notícias da semana. Homenagem. Nossos professores são demais. No sábado, 25 de novembro, a professora mestra Thaisa Santos, coordenadora do curso de Educação Física da Unigoiasis, teve a honra de ser condecorada pela Ezefego, pela dedicação ao atletismo goiano e pelas suas contribuições na formação dos estudantes. A professora se mostrou muito feliz em poder retornar a Ezefego para ser homenageada. Foi uma manhã de nostalgia, boas lembranças e reencontro. Ela enfatiza que ouvir um pouquinho da própria história a fez pensar a importância social e educacional do esporte na vida de uma pessoa. Ao lado de colegas de profissão, a professora Thaisa recebeu uma estatueta. Vários abraços e muito afeto dos amigos. Viva o esporte, viva o atletismo e viva a educação física. Enad. Foi sucesso. No domingo, 26 de novembro, acadêmicos dos cursos de odontologia, enfermagem, nutrição, biomedicina, farmácia, fisioterapia e medicina veterinária da Unigoiasis realizaram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O Enad. Professores, coordenadores de cursos, atléticas, ligas acadêmicas e familiares de alunos participaram da movimentação prévia com um incentivo àqueles que fizeram as provas. O diretor pedagógico, professor mestre Hélio Pinheiro, acompanhou o processo e avaliou de maneira muito positiva. Ação de graças. No dia 27 de novembro, mais de 100 pessoas estiveram reunidas no auditório da Unigoiasis para um momento de comunhão. Na oportunidade, foi realizado um culto evangélico de ação de graças, ministrado pelo pastor Marcos Antônio. Ao lado da sua esposa e de membros da comunidade evangélica, o pastor destacou a força da Palavra de Deus na vida acadêmica de professores e alunos. Cânticos animados e com letras profundas levaram os participantes à reflexão de que é importante colocar as dificuldades e as vitórias sempre na presença do Senhor. A diretoria da Unigoiasis, coordenadores, professores, colaboradores, alunos e convidados partilharam daquele momento de fé com atenção. Quem esteve presente pôde sentir a sensação de paz e alegria que emanava no local. Foi muito bom. Residência. Na última quarta-feira, 29 de novembro, o professor mestre Israel Arantes, coordenador da Comissão de Residência Multiprofissional do Centro Universitário Goiásis, ministrou o eixo de concentração com a temática Por que fazer residência multiprofissional? Os residentes da Unigoiasis que receberam as instruções são das áreas de biomedicina, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária e nutrição. O encontro ocorreu na sala de reuniões do Departamento Acadêmico e teve um resultado bem satisfatório, segundo o professor Israel Arantes. Fanfug. O Festival de Arte e Movimento da Unigoiasis Fanfug 2023-2 foi realizado na quinta-feira, 30 de novembro, no auditório da instituição. Oportunidade bacana para vivenciar a cultura, descontração, prática acadêmica e muito aprendizado. O Fanfug nasceu da parceria dos professores específicos do curso superior de Educação Física, para concluir as atividades das disciplinas de danças folclóricas, ritmo, movimento e composição coreográfica e metodologias da ginástica e lutas. O que começou como um processo avaliativo ganhou o caráter de tradicionalidade cultural e hoje se tornou um movimento da instituição que desperta o interesse dos alunos e de todos os cursos. Agora o Fanfug deixou de ser restrito ao curso de Educação Física, tornando-se aberto a toda a comunidade acadêmica. Visita guiada Com os olhos atentos e muita curiosidade, alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Padre Pelágio fizeram uma visita guiada pela Unigoiasis na última quinta-feira, 30 de novembro. O professor Rubens da Silva Oliveira, professor de Biologia naquela unidade escolar, foi quem levou os alunos da instituição para conhecer os laboratórios. A gente trouxe os alunos aqui na instituição para conhecer os laboratórios e já inserindo a vida acadêmica neles. Na escola a gente já faz esse procedimento, trabalhando artigos científicos e trazer eles aqui para eles vivenciarem os laboratórios faz com que eles tenham mais interesse na vida acadêmica no futuro. Então sempre de suma importância fazer as visitas técnicas aqui para poder estar instigando cada vez mais esse momento na vida deles, além de trazer mais conhecimento e sanar as dúvidas e as curiosidades dos alunos aqui na faculdade. Negócios De maneira muito participativa, professores e alunos da Unigoiasis prestigiaram os estandes da Unigoiasis e do Augusta Hospital Universitário na Quinta Expo Aciate, feira de negócios promovida pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Trindade. Foi uma oportunidade muito bacana para conhecer as empresas participantes daquele significativo evento de negócios para Trindade e região. A diretoria da Unigoiasis esteve engajada na iniciativa, que foi muito positiva para o fortalecimento da marca em Trindade. Saúde Neste Dezembro Vermelho, pintamos o mês com solidariedade e consciência. A Unigoiasis se une à luta contra a AIDS, iluminando caminhos para informação e prevenção. Cada ação é um passo na direção de um futuro livre da estigma, abraçando a importância do cuidado e da compreensão. Neste mês, ainda fortalecemos a campanha para que mais pessoas possam se sensibilizar e doar sangue. Até quatro vidas são beneficiadas com apenas uma bolsa desse líquido biológico precioso. Juntos, construímos pontes de apoio, derrubamos barreiras do preconceito e celebramos a vida com empatia. Que o vermelho que permeia Dezembro seja um símbolo vibrante de esperança, educando corações e mentes para um mundo onde a AIDS seja apenas uma lembrança do passado. Unidos somos força, somos mudança, somos Unigoiasis. Dissemine o Dezembro Vermelho e sua mensagem positiva. Jornada de Odontologia Na sexta e sábado, dias 1 e 2 de dezembro, ocorreu a sexta jornada de odontologia da Unigoiasis, carinhosamente chamada de Jounigi. Centenas de acadêmicos da Unigoiasis e de outras instituições de ensino superior participaram da programação, que teve palestras, hands-on, apresentações de painéis e TCCs, além de muita interação. O diretor da Escola Superior de Saúde e coordenador do curso de odontologia da Unigoiasis, professor mestre Renerson Gomes, ficou satisfeito com o resultado do evento acadêmico. Como é montar esse momento todo para fechar o semestre? Bom, primeiro é uma alegria muito grande. Nós tivemos um semestre muito trabalhoso. Essa jornada tem uma idealização dos professores do curso de odontologia com o apoio total da Unigoiasis. Nós temos aí um planejamento anual das extensões e a jornada, ela vem para fechar o ciclo do semestre. Ela acontece o segundo semestre de todos os anos do curso de odontologia e nós temos aí hoje uma jornada que já tomando uma proporção de um congresso. Nós temos aqui vários temas extremamente importantes para o crescimento tanto acadêmico dos alunos que estão na nossa instituição, quanto profissional dos alunos que já se formaram. Então hoje nós temos aqui o prazer de ter o encontro dos regressos também do curso de odontologia. Então é uma alegria para todo o corpo docente, é uma alegria para o nosso NDR, para o nosso colegiado, para a nossa instituição de ensino que mostra que o compromisso dentro da sala de aula, fora da sala de aula e compromisso também com os alunos que já se formaram com a nossa instituição. Então esse é o nosso objetivo, trabalhar a tecnologia, trabalhar a ciência, a inovação e principalmente trabalhar a continuidade do ensino prestado dentro ou fora da nossa instituição. O presidente da jornada de odontologia da Unigoiasis, professor Vitor Marçal, mais conhecido pelos alunos como Vitim, ressalta o trabalho conjunto dos acadêmicos e professores na realização da jornada. Então, a experiência da gente organizar uma jornada acadêmica, ela é muito construtiva para a nossa carreira de professor, porque a gente tem que estar em contato com todo mundo, desde patrocinadores até os coordenadores de outras faculdades, para a gente conseguir trazer o maior número de inscritos para ver a nossa grade científica. Então, a gente contou com a participação muito bem feita da nossa atlética, que foi a Atlética Trituradora, eles entraram com a gente na parte de organização, a gente dividiu as funções entre os professores, organizadores e a atlética e a gente conseguiu aí, com êxito, ter a maior jornada acadêmica da Unigoiasis até hoje. Nós tivemos mais de 300 inscrições e tivemos mais de 60 trabalhos submetidos para a nossa jornada. E, assim, a experiência está sendo maravilhosa, a gente está vendo muita gente gostando, os patrocinadores presentes, os alunos contentes e a gente fica feliz em ter contribuído mais uma vez aí com os nossos alunos da Unigoiasis. Isabela Melo, presidente da Associação Atlética Trituradora, formada por alunos de odontologia da Unigoiasis, fala da alegria de auxiliar na organização e vivenciar este momento. Isabela, como foi para você, como presidente, e para os seus colegas da Atlética, auxiliarem na organização dessa jornada? Então, assim, foi com imensa alegria, muito esforço que a gente organizou todo esse evento, com o apoio da Unigoiasis, do professor Vitinho. Assim, houve algumas preocupações, como todo evento tem, mas a gente soube lidar muito bem com as circunstâncias e o evento está sendo um sucesso. Para você, como foi ter superado essas expectativas de inscrições? Foi muito gratificante, porque no início a gente não imaginava que a gente ia ter essa quantidade de inscritos. Então, foi uma surpresa a cada dia, a quantidade de pessoas que vinham se inscrevendo, não só da Unigoiasis, como também de outras instituições. Com certeza, a palavra é sucesso. Estas foram as notícias da semana. A você, o nosso muito obrigado por acompanhar este mini podcast. Redação, Antônio Erasmo. Edição de áudio, Luan Fernandes. Direção geral, Elton Rosa. Com vozes de Elton Rosa e Antônio Erasmo. Uma produção da Central de Comunicação e Marketing da Unigoiasis. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast.